E aí, gás. Essa é a aula de número 6, em que a gente vai explicar e resolver a atividade 6. Bem, a atividade 6 diz o seguinte, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P sobre T igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. Então, o que ele quer dizer? Primeiramente, ele quer dizer o seguinte, que toda vez que você pegar a pressão e dividir pela temperatura, ele vai dar um resultado. Esse resultado ele chamou de A. Então, esse resultado será o mesmo. Então, aqui ele tem uma tabela, certo? Aqui está as temperaturas e aqui está a pressão. E ele fala o seguinte, o valor que está faltando na tabela é... Então, vamos lá. A primeira parte da resolução diz o seguinte, então ele diz que P sobre T é igual a A. Isso está destacado aqui, P sobre T é igual a A. Em que P é a pressão, T é a temperatura. E toda vez que eu divido o P pelo T, ele me dá um resultado que é o A. Isso daqui vale para todos. Então, se eu pegar 300 e dividir por 60 e 400 e dividir por 80, o resultado será o mesmo. Na verdade, inverti, né? Se eu pegar 60 e dividir por 300 e 80 e dividir por 400, o resultado será o mesmo. Por quê? Porque é pressão dividido por temperatura. Então, é esse dividido por 300. Então, vamos lá. Então, 60 dividido por 300. Dá para cortar esses dois zeros aqui. Isso aqui vai embora. Isso fica igual a... É 6 por 30. Dá para simplificar aqui em cima por 6. Aqui embaixo por 6. E fica 6 por 6 é 1. E 30 por 6 é 5. Então, é 1 sobre 5. Se você pegar o 80 e dividir por 400, você também vai obter esse mesmo resultado. Vamos tentar fazer aqui. O espaço aqui é curto. Então, vamos tentar fazer aqui. Então, 80. Dividido por 400. Então, se eu pegar aqui e corto, esse zero vai embora. Esse zero vai embora. E aqui dá para dividir em cima por 8. Então, 8 dividido por 8 é 1. E embaixo por 8. 40 dividido por 8 é 5. Então, 1 sobre 5. O mesmo resultado. Bem, mas o que ele quer saber, de fato, é esse valor que está faltando. Então, a gente pode determinar a fórmula da pressão da seguinte forma. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Multiplico na fórmula cruzada. Então, vai ficar P vezes 1 é igual a P. A vezes T é A vezes T mesmo. E aí, eu consigo agora descobrir a pressão através do A e da temperatura. O A a gente já sabe que é 1 sobre 5. Então, o A é 1 sobre 5. Vezes a temperatura. A temperatura é 700. Então, isso vai ficar igual a 1. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Multiplico esse por esse. Esse por esse. Isso vai ser igual a 700 vezes 1 é 700. 5 vezes 1 é 5. Então, eu fico com 700 dividido por 5. 700 dividido por 5 é igual a 140. Se você multiplicar 140 por 5, você vai obter exatamente 700. 5 vezes 0 é 0. Vai obter 700. Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. 0 vai 2. 5 vezes 5 é 2. 7. Então, 700, a letra é letra B. O elemento que está faltando aqui é a pressão de número 140. Então, essa foi a atividade de hoje. Por hoje, a gente fica por aqui. E fui.